Olha, essa é pra quem curte, como Fábio, o futebol amador. O Campeonato de Futebol da Alarme, a Liga Atlética da região mineira, que fica no sul do estado, completa 70 anos em 2018. Essa é uma das disputas amadoras mais tradicionais de Santa Catarina. E nos últimos anos, dois times de uma mesma cidade têm tomado a frente nessa competição, reforçando uma grande rivalidade. Você já ouviu falar do clássico da polenta? Um campeonato amador cada vez mais profissional. Investir em jogadores com rodagem tem feito diferença na Alarme. Esse gol anotado no último fim de semana pro Caravaggio, tem a assinatura de Zulu, ex-Criciúme e Atlético Paranaense. Pra mim, que é a primeira vez de estar jogando no Campeonato da Alarme, me surpreendeu positivamente. Muitas equipes que disputam competições pela federação, até pela CBF, não tem totais condições que alguns times têm. Até a atleta, que ainda não pendurou as juteiras, passa pelos campos da Alarme. O mercado começa a se movimentar agora em novembro e dezembro, então eu estava jogando a Campeonato Brasileiro da Série C lá no Confiança, então eu estou tendo o privilégio de poder estar jogando hoje, né? Eu sempre acompanhei um monte de amigos meus jogam, sempre falaram que era muito forte, eu estou vendo hoje que é muito forte mesmo, né? Mas o Caravaggio não é sinônimo de profissionalismo, nesse amador sozinho. E o que poderia empolgar mais um time do que uma boa e velha rivalidade? Hoje eu posso dizer que Caravaggio e Metropolitano têm condições de disputar qualquer campeonato, até profissional. Metropolitano, esse é o outro clube de Nova Veneza que junto do Caravaggio dá forma ao clássico da polenta, uma referência ao prato mais típico da cidade. E no treino do metrô também tem figurinhas conhecidas, como Dudu, ex-figueirense. Tem clubes até na primeira divisão, na segunda, na terceira, na primeira divisão de estaduais que não tem a organização, a competência que tem o pessoal aqui do Metropolitano. E a gente vai revivendo e a gente fica com saudade, mas chega no Metropolitano, a saudade passa e a gente acha que está jogando no profissional. Nem todos os clubes da Larme conseguem treinar com regularidade. Beto Cachoeira, outro profissional que agora desfila pelo amador, enxerga nisso um diferencial dos times de Nova Veneza. São poucos os clubes aqui da Larme que treinam, então a gente vê que isso faz diferença. A gente vê que isso faz diferença. Inclusive o Dudu dando chegada aí, né? Não, mas é verdade. Mas vamos com calma. Nem tudo são flores do futebol amador. Quarta-feira à noite o pessoal se reúne no bairro Bortoloto, aqui em Nova Veneza, para receber as instruções do professor Jean Reis para os jogos de fim de semana. E infelizmente o técnico não pode mais contar com o seu próprio campo, porque no estádio tudo apagado, os refletores não acendem mais. É que a fiação foi toda levada. É o tipo de desafio que se encontra no futebol amador. A Larme agora chegou na fase de mata-mata. E mais uma vez, Nova Veneza segue forte na disputa. As duas equipes têm um poder de investimento um pouco maior que os adversários, e isso ajuda, facilitando tu a ter os melhores atletas do seu lado. Eu fui até o sub-20 do Criciúma, né? E optei por estar em desistência. Na época tinha perdido, tinha falecido meu pai. Encerrei mais ou menos a trajetória aí em torno de 18, 19 anos. Mas tive passagem pelo Internacional, tive uma passagem do Criciúma nas categorias de base e mais alguns clubes de São Paulo. Os números são prova. Das últimas 11 finais da Larme, só duas ocasiões não tiveram, pelo menos, um dos rivais na decisão. Quando a gente fala de futebol amador, a gente já fala de Nova Veneza. Eu sempre falo, né, que eu acho que o Metropolitano é bom porque tem o Caravaggio, e o Caravaggio porque tem o Metropolitano. Engrandece o futebol amador e para Nova Veneza é muito bom ter essa rivalidade, salutar. A gente destaca bem, é uma rivalidade dentro do campo, não é uma rivalidade que extrapola as quatro linhas. Futebol amador que encanta e que tem cada vez mais apoio. Torcida que pega junto e que faz do esporte uma grande festa em Nova Veneza, especialmente em dia de clássico. E também tem aquela rivalidade, né, da mesma cidade e tal, e acontece aquela festa bonita.